Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil Olá, já estou de volta com outra edição do Mundial Telenotícias Brasil e as principais informações do mundo. Acompanhe comigo. Autoridades russas disseram na segunda-feira que uma praça do lado de fora da Embaixada Britânica em Moscou vai receber o nome de separatistas pro-Kremlin na Ucrânia, à medida que as tensões aumentam sobre a ofensiva do Kremlin. As autoridades de Moscou disseram que mais de 100 mil pessoas participaram de uma votação pública para determinar onde estabelecer a Praça da República Popular de Lugensky. Mais de 56% dos entrevistados disseram que a praça deveria estar localizada na área ao longo do aterro de Smolenskaya, fora da Embaixada Britânica, disse a prefeitura. Outras opções incluíam uma área próxima ao consulado da Alemanha. Em junho, as autoridades de Moscou renomearam a área fora da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou para a Praça do Povo de Donetsk e mudaram formalmente o endereço da missão diplomática dos Estados Unidos. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que a ofensiva na Ucrânia continue. Moscou obteve uma vitória importante após conquistar toda a região de Lugensky. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas afirmou que, para preservar a vida dos defensores ucranianos, foi tomada a decisão de se retirar da cidade de Lysyshansk. Segundo o comunicado, devido às condições de superioridade múltipla das tropas russas em artilharia, força aérea, lançadores de mísseis, munições e pessoal, continuar a defesa da cidade teria consequências fatais. Pela manhã, o Ministério da Defesa russo anunciou que o Exército e seus aliados separatistas haviam tomado o controle total de Lysyshansk e localidades vizinhas. Após semanas de combates, a conquista de Lysyshansk permite que as tropas russas avancem em direção a Slovyansk e Kramatorsk, mais a oeste, praticamente garantindo o controle da região do Dombas. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, vai voltar a receber multidões de fiéis neste ano para o Raji, a grande peregrinação anual dos muçulmanos. Apesar do retorno à Covid-19, ainda é uma preocupação. A grande peregrinação anual à Meca, o chamado Raji, volta a encher as ruas da cidade sagrada do Islã na Arábia Saudita, a dois dias do início das celebrações e depois de dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19. Um milhão de fiéis muçulmanos vão chegar ao Reino do Golfo para a festa, que é um dos cinco pilares do Islã. Pela primeira vez desde 2019, mais de 800 mil pessoas vão chegar do exterior. Em 2021, para limitar a propagação do vírus, apenas 60 mil moradores da Arábia Saudita foram autorizados a participar do evento, enquanto um ano antes o número foi de apenas mil. Em 2019, dois milhões e meio de fiéis de todo o mundo participaram do evento. O Raji consiste em cinco dias de rituais que devem ser realizados dentro e ao redor de Meca por todos os muçulmanos em condições de fazê-lo, pelo menos uma vez na vida. Este ano, as celebrações vão ser uma oportunidade para o príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman, mostrar a gestão do país dez dias antes da primeira visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Apesar do retorno da multidão, a Covid-19 é uma preocupação. Autoridades sauditas que tinham anunciado que a máscara não era mais obrigatória na maioria dos espaços fechados, anunciaram que o item é obrigatório na Grande Mesquita, ao redor da Caaba, uma estrutura quadrangular preta em direção à qual os muçulmanos oram. O Raji está reservado este ano a pessoas vacinadas com menos de 65 anos. Os peregrinos que chegarem do exterior também vão ter que apresentar resultado negativo de um teste de PCR realizado 72 horas antes da viagem. Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que a jornalista da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, provavelmente foi morta por tiros israelenses, mas que não havia razão para acreditar que a morte dela foi um ato intencional das forças israelenses. O Departamento de Estado americano também disse que não pode chegar a uma conclusão definitiva sobre a origem da bala. A morte de Abu Akleh provocou furor com a autoridade palestina alegando um crime de guerra provocando negações iradas de Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos que o presidente Joe Biden visitará em duas semanas. O coordenador de segurança americano, que dirige a Assistência de Segurança à Autoridade Palestina, em coordenação com Israel, disse que ambos os lados concederam acesso total às investigações. O Arsenal anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Manchester City. Foi uma negociação equivalente a mais de 280 milhões de reais. Formado no Palmeiras, o atacante fez 95 gols em 236 partidas durante cinco temporadas na Inglaterra e assinou um contrato de longo prazo com o time londrino. A decisão de sair do atual campeão inglês foi motivada por uma busca por mais tempo de jogo, visando principalmente uma convocação para a Copa do Mundo no final do ano. Jesus vai reencontrar nos Gunners o técnico espanhol Mikel Arteta, que foi assistente de Pep Guardiola no City antes de assumir o comando do Clube de Londres. O brasileiro afirmou que acompanhava o Arsenal quando garoto por causa do atacante francês Thierry Henry, grande ídolo dos torcedores. As perspectivas para Gabriel Jesus, caso ele ficasse no City, não eram boas, já que a equipe de Manchester contratou o atacante norueguês Erwin Haaland e o argentino Julian Alvarez. O brasileiro conquistou oito títulos com o Manchester City, entre eles quatro edições da Premier League. Depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já! Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenoticias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros clipes de série para o Brasil. Senta porra, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenoticias. A inflação na Turquia atingiu um recorde em 24 anos. Em junho, a taxa ficou em 78,6%. Este é o nível mais elevado desde 1998. O aumento expressivo dos preços foi provocado em grande parte pelo colapso da moeda turca, que perdeu quase metade de seu valor em relação ao dólar nos últimos 12 meses. A inflação, que atingiu 73,5% em maio em ritmo anual, nunca havia registrado níveis tão elevados, desde que o presidente Precepta e Pierre Dugan chegou ao poder em 2003. O tema é delicado há menos de um ano da eleição presidencial, prevista para junho de 2023. A oposição e vários economistas acusam o Escritório Nacional de Estatísticas de subestimarem mais da metade alta do índice de preços ao consumidor. O Grupo de Pesquisa sobre a Inflação, formado por economistas turcos independentes, afirmou nesta segunda-feira que a inflação, na realidade, alcança 175,5% em ritmo anual, mais do que o dobro da taxa oficial. O ministro argentino da Economia, Martín Guzmán, renunciou ao cargo. Ele pediu demissão em carta aberta divulgada no Twitter ao presidente Alberto Fernandes. Com uma carreira acadêmica brilhante, Martín Guzmán liderou como ministro da Economia a renegociação da dívida argentina com criadores estrangeiros e o Fundo Monetário Internacional, o que evitou que o país desse calote, mas foi consumido pelo turbilhão da inflação. Ele enfrentava a resistência de boa parte do partido justicialista. Especializado em dívida soberana, Guzmán se destacou como interlocutor hábil do FMI. A reação dos mercados à sua saída do governo argentino é incerta. A inflação acumulada entre janeiro e maio deste ano no país foi de 29,3% e alcançou 60,7% entre maio de 2021 e maio deste ano, uma das mais altas do mundo. Além disso, a Argentina tem uma taxa de pobreza de 37,3%. O Papa Francisco disse que não vai renunciar por causa de problemas de saúde. O sumo pontífice negou nesta segunda-feira os rumores de que deixaria a liderança da Igreja Católica. O Papa declarou que essa possibilidade nunca passou pela cabeça dele e que no momento não pensa em renunciar. Nas últimas semanas, as fortes dores no joelho direito obrigaram o Papa a adiar uma viagem ao continente africano, prevista para o início de julho. Isso aumentou as especulações sobre uma possível renúncia, como fez seu antecessor, Bento XVI, em 2013, alegando falta de forças para desempenhar a função. Francisco reiterou que renunciaria se a saúde o impedisse um dia de liderar a Igreja. O Papa disse ainda que é possível que viaje à Ucrânia após o retorno do Canadá, previsto para o fim de julho. Francisco ainda detalhou que gostaria de ajudar e, para isso, tem a intenção de visitar a capital ucraniana, Kiev, e também a capital russa, Moscou. A Igreja Católica está de luto. A Arquidiocese de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a morte de Cláudio Hummes, arcebispo emérito do Estado e grande amigo do Papa Francisco. Ele estava com 87 anos. Em março de 2013, logo após a eleição, o líder da Igreja Católica explicou durante o encontro com os jornalistas que o sacerdote o inspirou a escolher o nome Francisco. O pontífice também revelou que Hummes o confortou nos momentos tensos da época e que, quando os votos alcançaram dois terços no Vaticano, o cardeal o abraçou, beijou e disse Não te esqueças dos pobres. Nascido em Salvador do Sul, uma pequena cidade no sul do Brasil, Cláudio Hummes foi ordenado padre em 1958, depois bispo em 1975. Cardeal, desde 2001, foi prefeito na Congregação para o Clero, no Vaticano. O brasileiro chegou a ser apontado como um dos favoritos para suceder Bento XVI. Em setembro de 2019, o cardeal Hummes também desempenhou um papel de liderança durante o sínodo sobre a Amazônia, do qual foi relator. O velório vai acontecer na Catedral Metropolitana de São Paulo, ainda sem horário divulgado. Autoridades chinesas ordenaram o confinamento de 1,7 milhão de pessoas em Aniui. A província fica no leste do país, onde foram registrados quase 300 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira. A China é a última grande economia que mantém uma estratégia rígida contra o coronavírus, baseada em quarentenas e testes obrigatórios. O surto de Anhui, onde autoridades detectaram centenas de casos na semana passada, acontece no momento em que a economia chinesa começa a se recuperar de um confinamento de dois meses em Xangai e de restrições em Pequim. Moradores dos condados de Sichuan e Lingbi só vão poder sair de casa para passar por exames. Imagens do canal estatal CCTV mostraram ruas vazias no final de semana e pessoas em filas para a sexta operação de testes em larga escala nos últimos dias. Das 287 novas infecções registradas nesta segunda, 258 estão assintomáticas. Ainda que os casos permaneçam reduzidos em relação à enorme população da China, autoridades insistem que a política de Covid-0 é necessária para evitar uma calamidade nos serviços de saúde. Vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A tempestade tropical Boni tem causado prejuízos e mortes na América Central. O fenômeno deve se transformar em furacão quando se aproximar da costa mexicana. Uma jovem de 24 anos foi arrastada pelo esgoto em San Martín, cerca de 15 quilômetros ao leste de San Salvador. Na Nicarágua, um homem de 40 anos morreu depois de atravessar um rio e outro de 38 enquanto ajudava a resgatar passageiros de um ônibus. O presidente de El Salvador, Naib Bukele, ordenou o fechamento de escolas e universidades nesta segunda-feira. O ciclone também derrubou árvores e inundou ruas, hospitais e casas. Autoridades evacuaram centenas de pessoas e fizeram abrigos em centros esportivos. Boni se formou no Caribe e tocou a terra na noite de sexta-feira entre Nicarágua e Costa Rica. No sábado, deixou o território continental até o Pacífico, onde gerou fortes chuvas. É esperado que o fenômeno continue paralelo à costa da América Central durante os próximos dias e se fortaleça até virar um furacão em frente à costa mexicana. Um espetáculo prestes a fechar as cortinas antes da hora. O balé Manguinhos, instituição que presta serviço cultural aos jovens na perigosa comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro, corre o risco de encerrar as atividades por falta de verba. O futuro duvidoso do projeto, que oferece aulas gratuitas de dança para mais de 410 alunos e que possui mais de 700 pessoas na lista de espera, é motivo de preocupação para dezenas de famílias. A nossa maior missão é que eles saiam daqui cidadãos, que eles entendam qual é o seu papel na sociedade, que eles não precisam ser um número da estatística do território. Eles precisam entender qual é o lugar que eles podem ocupar, ter o interesse de entrar numa universidade pública, de eles terem o que eles quiserem e se quiserem ser bailarinos, ok, mas se não quiserem, eles têm aí inúmeras profissões e que eles podem exercer esses cargos mesmo vindo de um lugar tão vulnerável. A pandemia começou a balançar os alicerces do projeto, que é um oásis em meio à violenta rotina da comunidade. A fundadora do balé, Diana Ferreira, morreu em janeiro de 2021, vítima da Covid-19. Meses depois, terminou o contrato de financiamento com a fundação americana The Secular Society, que permitiu que a associação se tornasse proprietária de um prédio de 600 metros quadrados. Com isso, o balé Manguinhos perdeu uma importante fonte de renda. Nessa atual conjuntura, com o valor que a gente recebe hoje, talvez a gente só consiga manter até o final do ano. E aí fazendo alguns cortes administrativos também. De pessoal e reduzindo horas. Diante das dificuldades para encontrar patrocinadores e apoio público, o Balé Manguinhos lançou no início do ano uma campanha de patrocínio intitulada Adote uma Bailarina. Com o programa, cada patrocinador paga ao menos R$ 90,00 por mês, custo estimado para cada aluno. Milhares de australianos em Sydney receberam ordens para sair de suas casas quando chuvas torrenciais atingiram a maior cidade do país e inundaram os arredores. Estradas em toda a cidade estão intransitáveis. Os serviços de emergência atenderam a mais de 29 resgates por enchentes e foram chamados mais de 1.400 vezes nas últimas 24 horas. A ministra dos Serviços de Emergência do Estado de Nova Gales do Sul, Stephanie Cook, pediu às pessoas que vivem ao longo de um trecho de 500 quilômetros da costa leste da Austrália que considerem o cancelamento de viagens por ocasião das férias escolares. As inundações de março na costa leste, desencadeadas por fortes tempestades que devastaram o oeste de Sydney, deixaram 20 pessoas mortas. A Austrália sofre especialmente com as mudanças climáticas, com inundações, incêndios florestais e branqueamento na grande barreira de corais, se tornando mais comuns e intensas. A imagem é difícil de acreditar. Enormes e mal cheirosos tapetes de lixo flutuantes se acumulam em rios e canais de Manaus, principal cidade da Amazônia Legal. Em uma ponte de São Jorge, bairro Milde, no oeste da capital do Amazonas, uma escavadeira tira da água montes de resíduos como garrafas, potes de plástico e partes de eletrodomésticos. No Rio Negro, um dos maiores afluentes do Amazonas, funcionários recolhem detritos de canoa e os lançam em uma grande balsa coletora. A cada dia, uma brigada municipal coleta 30 toneladas de lixo que poluem as águas de rios, canais, costas e praias. Embora o problema se repita, cada ano coincidindo com o fim da época das chuvas, as autoridades constatam que está se agravando. Se a população tivesse a consciência de não jogar dentro dos garrafés, a prefeitura está fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, a população continua ainda devendo para a sociedade esse cuidado, porque todo esse lixo aqui pode poluir nosso Rio Negro. Nosso Rio Negro é muito rico na nossa cidade. Para o vice-secretário de Limpeza Urbana de Manaus, resolver essa situação pouparia o que a cidade gasta em limpeza, cerca de um milhão de reais. Um grupo de especialistas revelou nesta segunda-feira a descoberta de uma espécie de nenufar gigante, parecida com a Vitória Régia, no Kew Gardens, um famoso jardim botânico em Londres. A planta aquática já existia no local há mais de 170 anos e também no Herbário Nacional da Bolívia. Mas os estudiosos não perceberam que se tratava de uma espécie diferente. Parece uma Vitória Régia, mas não é. Um grupo de especialistas do Kew Gardens, um famoso jardim botânico de Londres, descobriu uma nova espécie de nenufar gigante. Existem exemplares da planta no jardim há 177 anos e no Herbário Nacional da Bolívia há 34. Mas os botânicos não tinham percebido que se tratava de uma nova espécie. Por quatro anos, esta nova espécie tem sido crescendo no jardim. Mas, porque nós fomos muito cuidadosos e muito metodicos em descrever como uma nova espécie, nós não podemos dizer ao público o que eles estão olhando. E algumas pessoas perguntaram, por que esta uma olhada tão diferente das outras? Mas nós tivemos que dizer, nós achamos que ela é similar a isso ou similar a isso. Então, na verdade, nós tivemos este maravilhoso secreto escondido em plenso todo este tempo. Inicialmente, pensaram que se tratava da planta aquática amazônica, uma das duas variedades de nenúfares gigantes. Mas após pesquisas realizadas com uma equipe que viajou da Bolívia, os especialistas do Jardim Botânico determinaram que se tratava de uma terceira variedade. taxonomista, nós descobrimos cerca de 2 mil espécies cada ano. Então, não é raro encontrar uma nova espécie. O que eu acho é muito inútil é uma planta de essa grande com esse nível de fama que se descobriu no ano 2022. Isso é muito inútil. em homenagem aos especialistas bolivianos da equipe e ao ecossistema natural da planta no país sul-americano, a nova descoberta foi nomeada Vitória Boliviana. Além de ser a mais recente, a espécie também é a maior do mundo e pode medir cerca de 3 metros. E por aqui encerramos esta edição, mas eu lembro que daqui a pouquinho tem muito mais. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenoticias.